O leilão da internet 5G e os impactos na indústria e no agronegócio foram os assuntos da participação do ministro das comunicações Fábio Faria em audiência na Câmara dos Deputados. A expectativa é que o leilão ocorra em julho. O leilão da internet 5G foi o principal assunto da participação do ministro Fábio Faria em reunião da Câmara dos Deputados. A nova tecnologia vai trazer avanços em diferentes setores da economia, como na indústria e no agronegócio. Nós teremos toda a conectividade, que é o IoT, internet das coisas, funcionando nas empresas. Nós teremos, principalmente no nosso agronegócio, um aumento em torno de 20% ao ano do agro brasileiro. Parte dos esforços do Ministério das Comunicações se concentra, segundo o ministro, em levar internet de qualidade e de graça a todo o país e atender as demandas de cidadãos que necessitam do serviço para trabalhar, estudar e obter renda. Um exemplo é o programa Wi-Fi Brasil, que é um importante instrumento de educação, levando conectividade à comunidade escolar. É um programa que a gente deve dar continuidade, vamos ampliar ele, porque vai ajudar a diminuir esse gap que nós temos de internet e também ajuda muito que a gente possa fazer com que as crianças voltem a estudar o mais rápido possível. E aí E aí E aí E aí